Eu não acredito que você está gravando tudo. Para, 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 Vera. Olha, olha. Eu estou segurando. Eu sou apresentadora de televisão do sol, Vera. Eu não acredito que ela só queria que eu fizesse esse aparelho depois de eu... Queria me matar. Gente, esse negócio aqui, esse aparelho, como que chama? Enfim, não interessa como chama. Para fazer abdominal é muito legal, não é? Porque você faz abdominal sem forçar a nata do corpo e faz abdominal. Você faz mesmo, viu, gente? O almoço que eu digo. Depois do almoço não dá, não dá. Não dá, depois do almoço não dá para fazer exercício nenhum, não é? Olha, antes que a Vera me ponha a bolsinha na frente. Ela é tão linda essa bolsa. Eu adoro essa bolsa aqui. Toda gravação se dá ela para mim. Então, bolsa para todas as mensalistas e camiseta para você que fizer a promoção. Agora, o que é legal, essas brincadeiras que a gente faz aqui, é porque o clima aqui é muito gostoso. O astral realmente é delicioso. Aqui, cada um, você vê, a gente está aqui fazendo uma palhaçada. Eu estou fazendo exercício de blazer, de sapato. Ninguém está olhando para mim, ninguém está interessado. Não tem desfile de moda, isso é importante. E é para o meu... Eu posso garantir que você não vai encontrar nenhuma outra academia. Isso eu falo de boca cheia mesmo. É verdade. Onde você fique à vontade, se você chegar gordinha, ou flácido, ou magrinha, não tem problema, porque aqui você veio para se tratar. São três aulas, a gente concentra tudo em um só local para facilitar a sua vida. Você não vai encontrar preço, qualidade, bom atendimento em um só local, como no Estético Line você encontra, com certeza. Então, eu tenho 50 vagas para este quadro, que é válido para amanhã, dois meses completos de ginástica, com aula, musculação e 12 sessões de tratamento. Você liga e se informa melhor do que o dado direito. Por R$2,59 só, mas você tem que ligar amanhã, Cris, no 543-3550 ou no 531-3844. Faça a sua reserva e venha fazer parte do Estético Line. Bom, eu vou continuar aqui, porque eu estava no fundo, era gostando muito. Eu queria fazer pose para vocês, mas vocês já estão acostumados comigo, então deixa por aí. Se não for mais de 10 da noite, liga hoje, galera, você só vaga hoje. Ah, para de falar, vai fazer exercício, velho. Agora corta, né? Corta.